Olá, amigos do meu canal do YouTube Magia Cigana. Hoje eu vim ensinar uma simpatia de separação, tá? No cemitério. Você entra no cemitério, qualquer horário, pode ser meio-dia, seis da tarde, meia-noite, não importa o horário, tá? E assim, ó, ah, mas tá ensinando mal. Não, eu tô ensinando você às vezes quer separar, né? Pessoas, grupinho de pessoas que se uniram pra falar de você, grupinho de pessoas que estão fazendo fofoca, né? Afastar a rival. Vai depender, o número de voodus vai depender de você, tá? Se for só duas pessoas, você vai pegar dois voodus. Aqui no caso eu peguei quatro mulheres, tá? E normalmente a mulher sempre mais, né, fala mais do que ouve, né? Então você vai batizar esse voodú. Você pode fazer, né, com dois, com três, com dez, depende dos seus inimigos, tá? Depende do número dos seus inimigos. Você vai batizar, você vai fazer o quê? Escrever na roupa o nome da pessoa. Não importa que não fique aparecendo. Você vai colocar o nome completo de cada pessoa que você quer afastar e separar. Tá? Aqui eu tenho quatro pessoas. Aqui eu vou usar pólvora, tá? Vamos colocar aqui bastante pólvora. Gente, é só pólvora, mas o resultado é fantástico. Vocês vão ver que o resultado, além de ser fantástico, o resultado é muito rápido. E aí vocês coloquem elas ali, ó, de costa, uma pra outra, tá? Tá, ó. Arruma assim, ó, de costa, uma pra outra. E vamos lá então, gente, para o estouro. Se você gostou da nossa simpatia, ou se você precisa de um trabalho mais forte, divida seus problemas conosco e eles serão nossos também. O meu WhatsApp é 5199728-0478. Nosso site é www.magiacigana.net. Siga-me também no Instagram, Mãe Michelle da Cigana. Eu aguardo você para uma consulta de baralho cigano ou de búzios para decidir o melhor caminho e o melhor trabalho com resultado rápido. Flora Magia Cigana em Alvorada Avenida Presidente Getúlio Vargas, 2568, na Parada 49 Produtos Esotéricos Artigos para presentes e toda a linha do povo cigano. Uma loja ampla e bem localizada na Avenida Principal de Alvorada Aceitamos todos os cartões de crédito e débito Produtos de qualidade e com grande variedade em artigos religiosos Flora Magia Cigana em Alvorada Avenida Presidente Getúlio Vargas, 2568, na Parada 49 De segunda a sexta, das nove da manhã às sete da noite E aos sábados, das nove da manhã às seis da tarde Flora Magia Cigana em Alvorada Artigos e produtos com a qualidade que você merece Avenida Presidente Getúlio Vargas, 2568, na Parada 49 O Senhor Deus te abençoe a vontade A linha da manhã às sete da noite A linha da manhã às sete da noite A linha da manhã aos seus filhos A linha da manhã às sete da noite